Sempre trabalhava na sala de aula a questão do respeito. E, na aula de cidadania, era um dos assuntos que era recorrente. A questão do respeito, de aceitar o outro, da diferença, falando da não-violência contra a mulher, falando do futuro que eles poderiam ter, se tivessem mais atenção, se tivessem mais concentração. E também, com esses alunos, trabalhávamos na questão de que ele era alguém que merecia estar ali, naquele espaço de escola, tinha o direito de estar ali e poderia ir além. Sempre dava o discurso que tinha uma solução, tinha um caminho. E aí